Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, está no ar mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Movimento grande nas unidades de saúde de Linhares na busca pela vacina contra a gripe. O vereador José Cardia é assaltado por menor na saída de hospital. Suspeito de estelionato é preso pela polícia em Linhares. Câmara de Vereadores aprova por unanimidade a criação de uma CPI para investigar a atuação do SAA e do município. O nosso entrevistado é o vereador Amantino Pereira Paiva, do PMDB, um dos autores da proposta. Na coluna Economia e Negócios de hoje, Abel Fiorotti dá dicas para organizar a vida financeira. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora, no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Seis mil doses da vacina contra a gripe chegaram a Linhares e a vacinação foi retomada nesta terça-feira. Nas unidades de saúde, o movimento foi grande durante todo o dia. As doses são exclusivas para crianças acima de seis meses e abaixo dos cinco anos e idosos. Seu Jerônimo saiu aliviado da unidade de saúde do bairro Aviso por ter conseguido se imunizar. Já seu Valdemar, de 82 anos de idade, aguardava ansioso a vez com o cartão de vacina em mãos. A procura pela vacina contra a gripe nos postos de saúde de Linhares foi grande durante toda essa terça-feira. Isso porque a vacinação foi retomada após a população aguardar dias por novas doses. Ao todo, 150 mil doses da vacina contra a influenza foram adquiridas pelo governo do Estado do Espírito Santo. Dessa quantia, seis mil doses foram repassadas para o município de Linhares. Só que mesmo assim, tem muita gente com medo de ficar sem a vacina. É o caso de Angélica. Ela teve de voltar para casa porque as doses na unidade de saúde que atende os bairros do Paraná e Três Barras só estarão disponíveis a partir dessa quarta-feira. O receio é não conseguir vacinar a pequena Yolanda. Porque a dosagem que tem é muito pouca e eu, como trabalho no período da manhã, se eu trouxer a criança no período da tarde, não tenho garantia de que a minha filha vai ser vacinada, infelizmente. Já no posto de saúde do bairro Shell, as 150 doses chegaram pela manhã e acabaram às duas horas da tarde. Segundo funcionários, mais doses estarão disponíveis nesta quarta-feira. E lembrando que as novas doses estão sendo destinadas aos grupos prioritários que não foram 100% imunizados, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses até cinco anos de idade, gestantes e puérperas. Pois é, a procura pela vacina deve continuar intensa até a próxima sexta-feira, último dia de imunização. O médico e vereador José Cardia, do PSD, foi assaltado por um adolescente de 16 anos quando saía de um hospital no bairro Colina. Foi na noite desta segunda-feira. O menor acabou apreendido pela polícia. Ninguém escapa da ação de ladrões que furtam e roubam todos os dias em Linhares. A polícia recebeu durante a madrugada de ontem a comunicação de mais um assalto, registrado no bairro Colina. A vítima desta vez foi o médico e vereador José Cardia. O assalto foi registrado por volta das 23 horas. O assaltante levou o celular da vítima que buscou o auxílio da polícia. Depois de buscas feitas, uma viatura da PM encontrou um menor de 16 anos escondido em um matagal da região, indo para o centro da cidade com o celular roubado. A arma usada para cometer o crime era semelhante a um revólver de verdade, mas era apenas um simulacro. O menor deve ser ouvido ainda hoje e em seguida será encaminhado para possível internação. Em depoimento, o médico disse que pediu ao menor para ser liberado na ação de assalto, porque sua função era de salvar vidas. Em seguida, o menor fugiu. Pois é, os assaltos infelizmente têm sido uma constante aqui na cidade de Linhares. É preciso um trabalho de investigação, um trabalho mais profundo para poder diminuir esse alto índice de furtos e roubos aqui na cidade. Moradores de Rio Bananal estão preocupados com o trabalho que está sendo executado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI do município, no rio que corta a cidade e leva o mesmo nome. Eles relatam que máquinas estão sendo usadas para escavar o leito do rio numa área de preservação permanente, uma APP. A região sofre com a longa estiagem e o abastecimento de água nas casas é feito em dias alternados. Por telefone, o diretor do SAAI de Rio Bananal, Alencar Gusmão, argumentou que o que está sendo feito é o desassoreamento do rio com o objetivo de aumentar o volume d'água. Ele também disse que todo o procedimento está sendo amparado pela Secretaria de Meio Ambiente do município e pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA. Na coluna Economia e Negócios de hoje, Abel Fiorotti dá dicas de como organizar as finanças pessoais. Vamos conferir. Olá, pessoal. O Brasil está com recorde de pessoas inadimplentes. Sair do vermelho é o primeiro passo para que você busque uma vida financeira mais saudável e equilibrada. Vou passar para vocês cinco passos essenciais para quem busca quitar os débitos e recomeçar a vida financeira de forma mais sadia. Primeiro, analise a sua situação. Conhecer seu cenário atual é o primeiro passo para você poder quitar todas as suas pendências. Isso parte do princípio de que você deve fazer e conhecer o valor da dívida, para quem você deve e, caso necessário, quais as alternativas de crédito disponíveis para auxiliar esse pagamento. Segundo, liste e reduz os seus gastos. A melhor maneira de controlar os seus gastos é organizando e sabendo quais são os itens existentes em seu orçamento e, quando se consegue isso, fica muito mais fácil planejar o futuro e definir o que é dispensável e o que pode ser cortado. Por exemplo, frequências em bares e restaurantes, ou televisão a cabo, alguns exemplos de gastos que podem ser cortados se não forem essenciais. Para esse tipo de controle, você pode utilizar desde um bloco de anotações até uma planilha Excel ou até mesmo um aplicativo no seu celular. Terceiro, pesquise e negocie antes de gastar. É necessário pesquisar lojas físicas e eletrônicas para fazer o melhor negócio possível. Ao fechar a compra, também é importante, quando possível, negociar a forma de pagamento para não pesar no orçamento mensal. Sugiro sempre tentar negociar no parcelamento, mas atente-se aos juros. Quarto, comece pelos juros mais altos. Quitar as dívidas com juros mais elevados deve ser a sua prioridade, para sair do vermelho, já que elas consomem dinheiro mais rapidamente. Quinto, renegocie. Ao invés de esperar a data de vencimento, tente renegociar o prazo ou até mesmo a dívida em si. Isso pode ser feito pedindo o maior número de parcelas ou, em algum caso, determinando o valor que você pretende pagar. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel. Vamos tentar seguir as suas dicas aí para ter uma saúde financeira melhor. Obrigado pela participação e até a próxima semana. Confira como fica o tempo nesta quarta-feira, em toda a região. Uma frente fria chega ao Espírito Santo e nesta quarta-feira provoca chuva, principalmente durante a noite. As temperaturas caem um pouquinho. Elinhares, mínima de 21, máxima 31 graus. Colatina, variação entre 18, e 32, São Mateus, com mínima de 21 e máxima de 31 graus. Já em Vitória, mínima de 18 e a máxima 28 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, o suspeito de estelionato é preso pela polícia aqui em Linhares. A gente já volta. Um homem foi preso por aplicar vários golpes no comércio de Linhares. Ele se passava por representante de uma empresa de eletrodomésticos para enganar as vítimas. O suspeito já tem uma longa ficha criminal. Promessa de facilidades deixou vítimas em Linhares. Na 16ª Delegacia Regional, este morador relatou que foi vítima de um golpe, um estelionato. De acordo com a suposta vítima, um homem lhe ofereceu vantagens, alugou seu carro, supostamente para realizar serviços pelo município. Só que este suposto homem foi flagrado pela polícia, aplicando o golpe da venda falsa de eletrodomésticos. João Paulo Neres da Silva, natural de Minas Gerais, vendia vantagens em compras diversas, se fazendo passar por representante de uma empresa com sede em Minas Gerais. Vendia de tudo, tudo que era eletrodoméstico. De acordo com o delegado Walter Barcelos, tudo não passou de golpe, onde o dinheiro referente às compras inexistentes ficavam com João Paulo e os consumidores enganados no prejuízo. Depois de informações diversas da atuação de João Paulo, a polícia planejou uma ação de flagrante e conseguiu prendê-lo na tarde desta segunda-feira. Nós tivemos conhecimento, tão logo a senhora Raquel, proprietária de um restaurante, fez registrar uma ocorrência, que alguém estaria se passando para o representante da empresa de São Paulo. Assim que ela nos passou as características, dizendo que o rapaz voltaria ao seu comércio para receber uma quantia em dinheiro, na promessa de contrato, na efetivação de contrato, ele oferecia um televisor como brinde. Então nós montamos uma operação e fomos até o local aguardá-lo e tão logo ele chegou para o recebimento desses valores, nós o abordamos. E lá o policial verificou que, através do nome dele, João Nery, com quem ele se identificou, ele tinha várias passagens no estado de Minas Gerais e Bahia. Esta segunda vítima relatou que João lhe ofereceu parceria e eletrodomésticos de alto valor, só que sairiam por R$ 800. Ele chegou oferecendo um contrato numa empresa de Marmitex, que eu iria fornecer para ele 45 Marmitex por dia e o pagamento seria antecipado durante três meses. Aí na conversa das Marmitex, que seria um negócio bom e ilícito, tudo no contrato, tudo pago antecipado, ele já falou que tinha um rapaz de uma certa empresa que oferecia para ele produtos de eletrodomésticos, eletrodomésticos, num preço bem mais em conta, porque era um convênio que tinha com a empresa, mas que era uma coisa lícita, tinha nota fiscal, garantia, e a gente fica tentado, porque é lícito e é mais barato, foi onde eu dei o dinheiro para ele. A vida de crime deste estelionatário pode ter chegado ao fim. Já foi levado, inclusive, para o presídio de Aracruz, mas as investigações contra ele devem continuar. Para o delegado Walter Barcelos, ele pode ter aplicado mais golpes por toda a cidade de Linhares. Porque ele já estava hospedado em um hotel, já tinha feito contato com um restaurante, acreditamos que outros restaurantes bem teriam sido contactados. Nós tomamos conhecimento que ele fez isso na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Não sei se o crime lá conseguiu ser efetivado. João Paulo foi levado para o presídio de Aracruz, onde deve aguardar julgamento. Enquanto isso, o delegado do caso diz que o consumidor deve desconfiar de vantagens que são oferecidas. Nos dias de hoje, dada a dificuldade que o país passa, ninguém dá nada de graça a ninguém. Os comerciantes, seja a pessoa física, que vê alguém oferecer facilidade, tem que tomar os cuidados com isso. E mais um acidente na BR-101 no perímetro urbano aqui de Linhares. Foi um trevo de acesso a uma fábrica de móveis aqui no município. A condutora da motocicleta Xinerai, sem placa, foi atingida por um carro de passeio quando ambos trafegavam no sentido canivete. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima do acidente foi levada para o Hospital Geral de Linhares, com a suspeita de um dos braços quebrados, mas passa bem. Que susto, hein? A gente vê agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 434,00 a saca. Arábica 7, R$ 374,00. O Conilô Tipo 7 fechou valendo R$ 373,00 a saca. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, liberou pela Sesgran Rio o edital para a realização do processo seletivo com o objetivo de preencher 7.500 vagas para a função de agente de pesquisas e mapeamento. Esses profissionais temporários irão atuar nos 550 municípios distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal. A remuneração oferecida mensal é de R$ 1.250,00, mais auxílio alimentação e auxílio transporte, assim também como férias e 13º salários promocionais para o cumprimento de uma jornada semanal de 40 horas. A inscrição deve ser feita pela internet no período de 21 de junho a 19 de julho deste ano. Olha, logo após o nosso intervalo, você vai ver uma entrevista com o vereador Amantino Pereira Paiva, do PMDB. Ele é um dos vereadores que propuseram a CPI do SAAI, que vai investigar a estrutura de funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui do município. Mas antes disso, você confere as informações esportivas com Altemar Félix. Sim, esportes! Vamos falar sobre os dois linhares de linhares. Primeiro, o antigo Linhares Esporte Clube. Vocês se lembram da campanha recadastramento obrigatório que foi veiculada aqui na TV Sim? Foi um sucesso. Mais de 600 pessoas praticamente se recadastraram. Com isso, a luta continua para reaver o patrimônio que associados do antigo Linhares adquiriram com a aquisição dos títulos. Você está vendo aí imagens dos primeiros 250 títulos entregues a recadastrados. Tá bom? No próximo dia 15, quarta-feira da semana que vem, 19 horas, tem reunião para todos os associados na Associação Lagoa do Meio, aqui pertinho, né? É só atravessar esse estúdio aqui, ó. Associação Lagoa do Meio, o bairro Lagoa do Meio. 19 horas. Agora o novo Linhares, o Linhares Futebol Clube, não se esqueçam, joga na próxima segunda-feira, às 20 horas, contra o Esporte Clube Brasil Capixaba. Tem que vencer ou vencer e torcer para que o São Mateus vença ou empate com o Rio Branco para ir no dia 18, aqui em Linhares, o Linhares Futebol Clube, decidir a sua vaga, lutar pela sua vaga, na finalíssima do Campeonato Estadual de Juniores 2016. E ele é importantíssimo porque vale uma vaga na Copa São Paulo de Juniores. Minha gente, os vereadores da Câmara de Linhares aprovaram por unanimidade, na sessão desta segunda-feira, a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar possíveis irregularidades na administração do SAAI, o serviço autônomo aqui do município, além de crimes ambientais, o esgoto que tem sido jogado ali no Rio Pequeno, enfim, uma série de coisas, revirar toda a estrutura administrativa do SAAI. Essa é a proposta dessa comissão. Um dos parlamentares que sugeriram esta CPI é o vereador Amantino Pereira Paiva, que está aqui conosco, do PMDB. Tudo bem, doutor Amantino? Tudo bem. Tudo bom. Uma paz, né? Estamos na luta aí com essas questões da administração atual e vamos levando. Doutor Amantino, o que chamou a atenção e que justifica a criação dessa CPI do SAAI para averiguar ali a estrutura do SAAI hoje? Por tudo que vem acontecendo. Nós conhecemos bem a história de Linhares, estamos aqui há muito tempo, e sabemos qual era a situação do SAAI anteriormente a esse governo. E depois que iniciou esse governo, tudo tem acontecido de forma a destruir a autarquia. Então, a nossa preocupação é essa. Nós estivemos envolvidos aí, brigando, e desde o início dos aumentos da água, que realmente hoje, somados os dois aumentos, ultrapassa, porque o segundo incidiu sobre o primeiro, já corrigido, então ultrapassa 100% o valor do aumento da água para o consumidor final. Isso vem nos preocupando porque a alegação era necessidade de investimentos. E nós vemos que a cada momento as coisas vêm acontecendo exatamente o contrário. E, por fim, alegam falta de recursos para investimento e tentaram privatizar o SAAI. Eu tomei frente aí, representei o Ministério Público, conseguimos uma recomendação do Ministério Público, suspendendo essa organização. Pois é, eu me lembro que o senhor foi contrário, com veemência, inclusive. Desde o início, desde o início, porque a população não deseja. Primeiro porque, sob suspeita, no final de governo, o governo que não tem a credibilidade da sociedade, perdeu tudo isso durante o tempo que vem governando o município, e, no final agora de mandato, praticamente no final, tentar privatizar, na verdade, em outras palavras, vender a instituição. Eu me lembro muito bem, em 2013 para 2014, o primeiro reajuste da tarifa de água, e o argumento, na época, o diretor era o Ademir Lima, era de que o SAAI precisava se capitalizar, porque realmente tinha dificuldades, a tarifa de água era muito barata. Para investimentos. Para investimentos. Inclusive, um dos investimentos seria exatamente a captação ali, o novo equipamento que foi comprado, enfim, na época, acho que foi lançado em 1 milhão e 200, a obra, de modo geral. E, na sequência, um novo aumento aconteceu. O senhor acha que isso extrapolou os limites? Também. Desde o primeiro, eu venho brigando. E aí, como ficou comprovado que realmente os valores eram inferiores aos demais aplicados, passou-se. E a própria população acabou aceitando. Aí vem o segundo já. E agora, não houve nenhuma melhora. Não tem investimentos. E a cada momento, o que a gente percebe, é... socateamento da autarquia. As coisas lá vão piorando a cada momento, com todos os recursos que vêm entrando. E a população se servindo de uma água, de peça, uma qualidade, nós sabemos hoje como está sendo captada, a forma que está sendo captada, se agravou com as questões aí... É, a gente tem o problema da escassez de... Escassez de água, a lagoa secou, e hoje está praticamente a água sendo... Agora, doutor Amantino, o senhor não acha que... Sendo captada de um esgoto, né? Então, não houve também um efeito cumulativo. Porque, assim, a gente vive um problema de escassez muito grande, né? A Lagoa Juparanã está com um nível muito abaixo, e a água que a gente consome vem da Lagoa Juparanã, ali pelo Rio Pequeno. Tudo isso junto não acabou dificultando também o trabalho do SAI? O senhor acha que, ainda assim, houve má gestão também? A má gestão, eu acredito que seja o cargo principal de tudo isso. Porque, você acompanhou desde o início, investiram um bom valor em recursos para abrir uma segunda captação no Rio Doce. Aí surgiu a questão da lama do Rio Doce. É, logo em seguida, né? Aí também já gastaram outra quantidade de grandes recursos para retirar tudo aquilo. Então, falta de planejamento, falta de uma boa gestão. Esse é o principal. Pois é, nós até chegamos a noticiar nesta segunda-feira a construção, a possível construção de um novo ponto de captação na Lagoa Nova, desta vez custeada pela empresa Samarco. Já há um acordo judicial, né? O Ministério Público, Prefeitura e Samarco. Isso vai ser homologado ainda. A gente não sabe quando a obra começa. Mas, enfim, né? É um novo ponto que pode trazer um alívio aí, né? Já que, a qualquer momento, a gente pode passar dificuldade. Já que se a seca persistir, né? A estiagem persistir, a gente pode ter problema. Bom, doutor Martino, voltando à questão da terceirização, digamos assim, do SAAI, o senhor, eu me lembro que realmente se posicionou de forma muito contrária. Agora, o senhor não acha que uma empresa privada, assumindo o controle, podendo fazer, tendo capital para isso, não teria condições de oferecer uma água, digamos assim, de melhor qualidade e até mesmo expandir a rede de abastecimento da cidade, no município como um todo? Olha, temos bons exemplos nesse sentido de privatização e maus exemplos para o Brasil afora. E aqui, em Linhares, a nossa preocupação, porque temos já no Estado, inclusive, Cachoeira de Itabimirim, que é o exemplo. E o custo da água é quase três vezes o da água de Linhares. Então, esse cuidado tem que ter. O que eu me coloquei logo contrário desde o início, porque isso tinha que iniciar com a discussão com a sociedade. Um debate. Não só seja contra, então, a privatização? Olha, a princípio sim também, porque eu tenho certeza, porque com a boa gestão, que sempre teve o SAI, era possível atender até o crescimento, com alguns investimentos que houve reajuste para isso. Entendi. Houve reajuste para isso. Mas os exemplos que temos não são bons. Mas o pior de tudo isso é a época. Como disse aqui, o governo já sem credibilidade perante a população. tentaram, em outras ocasiões, até dispor de bem público. Então, isso acho que seria... Não seria a época adequada. Eu acho que o momento não é o ideal. Porque o objetivo do projeto, desde o início, a própria mensagem diz isso, que era recursos. Quer dizer, que adivinha dessa negociação? Recursos para o município, para fazer investimentos em outras áreas do município. Portanto, o objetivo principal era o recurso financeiro. Entendi. Era a venda para arrumar recursos para a prefeitura. Bom, é bom lembrar que o... Sim, desculpa. E com relação a recursos, são mais de 500 milhões de reais a receita do município por ano. Isso consta do orçamento. Sim. E se a administração não está tendo dificuldade de gerir esses recursos, não adianta mais recursos que seriam também mal geridos. Então, pelo período que já se aproxima ao final de governo, não seria adequado para dar isso nesse momento. Não daria tempo, não seria o ideal. Porque é uma discussão que tem a ver com a sociedade e a sociedade dizer se é bom para ela ou não. Se aceita ou não. Se aceita ou não. Bom, só para reforçar aqui, o projeto, na verdade, já voltou para a prefeitura. A própria Comissão de Constituição e Justiça quer um pouco mais de argumentos, de dados, para que... Não. Aquilo interessante, todo mundo quis tirar para o ver de uma situação. Na verdade, é que queriam passar de qualquer maneira. Então, houve a nossa resistência. E eu tive a felicidade de solicitar a intervenção do Ministério Público e deixar aqui os agradecimentos, que não só nessa oportunidade, mas em outras também, por minha ação, conseguimos com o Ministério Público, sustar. Então, veio a recomendação do Ministério Público para que suspendesse esse projeto. Suspendesse esse projeto que discutisse com a sociedade, aquilo que nós falamos aqui. E que tivesse também, que não havia estudos que comprovassem o levantamento mais profundo. Estudos que comprovassem essa necessidade. Entendi. Então, a partir dali, a maioria da Câmara que apoia o prefeito entendeu por bem solicitar aquela informação que é exigida pelo próprio Ministério Público. Foi a saída honrosa. Tanto é que não quiser nem valorizar a ação do Ministério Público. Mas ali, foi uma ação do Ministério Público através do nosso trabalho e outros vereadores. O vereador Fabrício também se somou a isso. e outros vereadores, colegas que também estavam defendendo a mesma ideia. Portanto, ali, foi a saída honrosa essa devolução e pedindo um monte de informações que já invabilizava. Porque o presidente da Câmara não nos tornou público. Qual foi a posição dele? Porque ele teve cinco dias para informar o Ministério Público se ia atender ou não. Para dar uma resposta, né? Exatamente. Porque se não fosse atender, certamente o Ministério Público entraria com a ação e a justiça ia determinar a suspensão. Esse é o nosso entendimento. O senhor acha que houve aí um bom senso, então? É, não tinha saída para isso, né? Não tinha outro jeito. Mas se não fosse a luta, e devemos falar aqui também, da própria sociedade, manifestar através das redes sociais, apoio e dando ideia, os servidores do SAI foram importantes nessa luta também, porque deixaria incerto a situação de centenas de servidores. Claro, ficaria... Exatamente. A empresa que assumisse não teria a obrigação de... Em dificuldade, é. Então, eles foram importantes nisso aí. Está certo. Está com a manifestação deles, com o apoio que deram, o apoio na Câmara lá, e... Então, isso foi importante. Doutor Mantino, quais os passos que nós temos agora? Bom, aprovou a criação da CPI, agora escolheu os membros, né? Exatamente. Os partidos têm que indicar os nomes, e eu pedi até o Fabrício, que hoje responde pela liderança do PMDB, que me indicasse. Como presidente? Como presidente. Certo. E que indicasse ele também como relator. Eu tenho certeza que tem que ouvir os outros partidos, e certamente... Mas nós não sabemos qual é o interesse, quais ordens que vêm de cima. Então, é a nossa incógnita. Infelizmente, já aconteceram em outras oportunidades. Nós requeremos a CPI para casos importantes, como da merenda escolar. Aí, por fim, nós perdemos no voto para outros membros. E aí a coisa não anda. Correto? Então, o nosso desejo é que a Câmara que nos dê... Nós queremos transparência na coisa. Nós queremos apurar para a população saber a situação real, como anda. E assim, composta lá a comissão, aí é botar a mão na massa e quantos dias tem para apresentar o relatório? Ela é instalada e iniciar são 90 dias. 90 dias apresenta o relatório. Apresenta o relatório. Está certo. E como a gente tem disponibilidade de tempo, e há necessidade disso, de estar presente na Câmara, de solicitar, requisitar as informações necessárias, de fazer dirigência, de requerer perícia, tudo isso, nós desejávamos fazer um trabalho sério. Até para o bem da Câmara, para mostrar que ela tem competência para fazer, para realizar esse trabalho. Exercer a atribuição que é dela. Está certo. A prerrogativa do Legislativo. Exatamente. Doutor Mantino, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, falando da criação da CPI do SAAI, para investigar, apurar o andamento do trabalho no SAAI. Essa CPI já foi criada, só falta agora escolher os membros para dar início aos trabalhos. Obrigado pela presença, viu, doutor? Eu que te agradeço pela oportunidade. Estamos às horas. Está certo. Conversei com o vereador, doutor Mantino Pereira Paiva, do PMDB. Esta edição do Sinoticias vai ficando por aqui, mas você, claro, pode interagir e participar conosco. O número do WhatsApp está aí, 998-506060. Você pode mandar fotos, vídeos e sugestões aqui para o nosso telejornal. Mande também através do nosso canal no Facebook, da nossa página no Facebook, facebook.com.br, TVC Linhares, ou assista os nossos vídeos, reportagens e todo o nosso conteúdo nas redes sociais também no YouTube, nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti